Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a Tua vida Foi Ele quem deu e nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz, é mais doce do que o mel É verdade, que me tira desta cova, é hoje igreja E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos períodos Mas em todos eles A Tua voz me acalmou Tu dá as ordens às estrelas E ao mar os seus limites O nosso Deus é grande E eu me sinto tão segura Qual é o lugar que você sente segura? No meu colo altíssimo Adore ao Senhor Não há ferrolhos Nem forças Que se fechem diante da Tua voz Não há doença Só Ele cura Nem culpa Que ele fique de pé diante de nós E a tempestade Se acalmar Se acalmar Na voz Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra O que ela é? É pura Escudo Para os que nele Se você crê Se você crê Rega seus braços E adore o único Que é digno De toda honra De todo louvor E de toda glória Somente a Ti, Senhor, daremos A nossa adoração Mil cairão ao Teu lado Dez mil cairão à Tua direita Mas Tu e a Tua casa Não serão atingidos Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da Tua voz Não há doença Não há crime Aleluia Que se fechem E a tempestade Se acalmar Em nome de Jesus Não há doença 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 Aleluia Não há doença 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 Mas a verdade É que só a gente sabe Que a gente passou Para chegar até aqui Não há doença 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 E a palavra de Deus diz Que existem águas purificadoras Que saem do trono do Senhor E passam pelo altar E eu sei que quando eu subia E eu louvava esse sino Com o coração precisando de ajuda Eu dizia Senhor Renova as minhas forças nessa hora E o Senhor atendia o meu clamor Porque Deus não está com os ouvidos tampados Para que não ouça o clamor do Seu povo Não Ele não está com a mão encolhida Ele está com as mãos estendidas E os ouvidos bem abertos Para ouvir a nossa necessidade Ah, mas Ele conhece o meu coração Realmente Ele conhece melhor Até do que nós mesmos Por isso que muitas vezes A gente pede e não recebe Porque a gente está pedindo errado E Ele sabe que é errado Que não é para o nosso próprio bem Então diga Senhor A porta que tiver que ser aberta Em nome de Jesus abra Mas também aquela que tiver que ser fechada Pode fechar Porque eu confio em Ti Eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas Amém igreja Então fala com teu Pai agora Peça para Ele renovar as suas forças Você que está precisando E você que está bem Ore para alguém que você sabe Que precisa dessa oração nesse momento Senhor, venha mudar Senhor, venha mudar Muda meus pensamentos Restaura os meus sonhos E meus sentimentos Vem encher o vaso É o que eu mais quero É o que eu mais quero Por onde tenho andado Sempre estás por perto Oh, um... Oh, um... Oh, um... Oh, um... Oh, um... Vem encher o vaso É o que eu mais quero Por onde tenho andado Sempre estás por perto Renova-me, Senhor Venha curar as minhas heridas Eu quero ser melhor Renova-me, Senhor Senhor Venha mudar Mudar meus pensamentos Pode mudar, Senhor Restaura os meus sonhos Restaura, Deus E meus sentimentos Vem encher o vaso É o que eu mais quero Por onde tenho andado Onde está a igreja Sempre estás por perto Renova-me, Senhor Venha curar as minhas heridas Eu quero ser melhor Melhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Venha curar as minhas heridas Eu quero ser melhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Senhor Renova teu povo, Senhor Nessas horas Renova as forças do passado A esperança do abatido Deus Restitui, Senhor O que porventura o inimigo tentou roubar Ele não pode tocar na tua vida O que Ele pode fazer é tentar te assustar Isso Ele faz muito bem Ele usa palavras de pessoas que emprestam a boca pra Ele Ele usa a vida de pessoas que emprestam a vida pra Ele Ele usa situações pra tentar tirar tua paz Mas o diabo está debaixo dos seus e dos meus pés Em nome de Jesus Nós somos mais do que vencedores Assim diz a palavra de Deus Isso não são palavras de autoajuda Isso é a palavra de Deus Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece Quem nos fortalece é Jesus Cristo Em outra versão é assim Com Jesus Cristo eu posso enfrentar qualquer situação Seja ela boa Seja ela boa, difícil, fácil, ruim Nós podemos Em Jesus nós podemos e nós vamos conseguir Amém? Por isso quando diz Vem encher o vaso É o que eu mais quero Porque quando o vaso está cheio Meu irmão, nada falta Nós somos o vaso Ele é o oleiro Quem tem que encher o vaso é Ele Mas para que o vaso esteja cheio Eu tenho que estar disposta a estar cheia Porque Ele quer encher Ele quer encher Ele quer encher Ele não quer que ninguém saia vazio da presença dEle Porque todos que chegam até Jesus Não saem de mãos vazias Ele quer te abençoar nessa noite Ah Lídia, mas eu fiz isso Falei aquilo Peça perdão ao Senhor irmão É Ele quem pode te perdoar Porque todos nós somos falhos e pecadores Às vezes erramos Vocês sabem como é a vida Às vezes pode até ser que a gente erre com a intenção de errar mesmo E às vezes a gente erra sem intenção Então a gente fala Senhor, o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo Perdoa tudo Aquele dia lá que eu errei Senhor, eu sei que eu errei Senhor, me perdoa Mas todas as outras vezes que eu errei Sem saber que eu estava errando Me perdoa também, Jesus Porque nós somos falhos e pecadores E Ele sabe disso O Senhor sabe que sem Ele, igreja, nós não conseguimos Mas o importante é Eu sei que sem Ele eu não consigo Então que nós possamos reconhecer Que sem Ele nós não somos nada Se temos algo Foi Ele quem nos deu Se somos alguém Foi Ele que fez de nós alguém Se temos uma família Foi Ele quem nos deu E o inimigo não vai tirar Porque a porta que o Senhor abre Ninguém fecha Ninguém fecha E o que Deus tem pra você Ninguém vai tomar Entenda isso E tome posse disso Porque isso é palavra de Deus Não é palavra da Lídia O que Deus tem pra tua vida Ninguém vai tomar Pode gritar Pode espernear O inimigo de Deus Pode fazer graça Mas Ele não pode tocar Na vida do ungido Do Senhor Amém, igreja? Vocês podem assentar Minhas lindas Esse ano que eu vou cantar Com as irmãs Ele diz assim Meu milagre chegou Meu milagre chegou Para a glória de Deus Ele me restaurou Hoje eu posso cantar E dizer que Ele faz Como fez no passado Milagres sobrenaturais Meu milagre chegou É hoje Por que que não seria hoje? Nós estamos na presença do Rei É hoje É hoje, igreja Sem alguém que pode nos abençoar É Ele É o Rei dos Reis Senhor dos Senhores E nós entramos na presença dEle Nessa noite É hoje É hoje que Ele transforma Exatamente o que precisa ser transformado Todos nós precisamos Porque somos carentes Da misericórdia do Senhor Todos nós E Ele está nesse lugar Porque essa é a casa dEle É casa de oração É a casa do nosso Pai O Teu milagre chegou O Teu milagre chegou Para a glória de Deus Ele me restaurou Hoje eu posso cantar E dizer que Ele faz Como fez no passado Milagres sobrenaturais O meu Deus faz Assim como Ele fez com Ana Ana era estéreo Não podia ter filhos Mas Ele deu filhos Será que você pode Dar uma olhada no rosto Dessa irmã Desse irmão abençoado Que está aí do seu lado Se você puder Se você puder Faça isso Olha que crente mais bonito Cheirosa Não é? Aleluia Não é irmão? Olha a Deus Pelo perfume Muitas vezes a gente entra na presença do Senhor Como a mulher sunamita Quando a Bíblia fala da mulher sunamita A palavra de Deus nos mostra Uma mulher determinada Não é verdade, pastor? É uma mulher determinada É uma mulher A mulher sunamita É uma mulher que sabe o que quer Ela sabe quem ela é Ela respeita o esposo Mas ela é sabedora de quem ela é Uma mulher de fé Uma mulher determinada Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra Na igreja Nós sabemos quem nós somos Na presença do Senhor E sabemos o que viemos buscar Aqui nessa noite E a palavra de Deus nos fala Dessa mulher Que o Senhor dá um filho pra ela Foi uma promessa de Deus E o Senhor através do profeta Profetizou e deu um filho àquela mulher E de repente a Bíblia diz que aquele menino morre E o pai vem com o menino nos braços E entrega pra mãe Isso mostra pra gente que ela era uma mulher determinada Porque o pai leva pra mãe E aquela mulher vê aquela criança naquele estado Aquele menino naquele estado E sabe o que ela faz na igreja? Ela vai até o profeta que prometeu Porque o Deus que promete é o Deus que cumpre E ela sabe disso Ela não foi pra questionar A Bíblia não diz isso Mas ela foi atrás da benção dela Porque ela conhece o Deus em que ela cria Assim como nós E ela vai até o profeta E quando o profeta avista de longe Que ela tá chegando Manda a Gease ir perguntar se tá tudo bem com ela Fala Gease É a mulher Tsunamita que tá vindo aí Vai até ela e pergunta pra ela Se tá tudo bem Que alguma coisa pode ter acontecido E lá vem a mulher Tsunamita Com todos os trabalhadores Ela foi E de repente Gease para ela no meio do caminho Irmãos Aquela mulher sabia Que ela tinha que chegar até o profeta Ela sabia que ela não tinha que chegar até Gease Ela queria chegar até o profeta que prometeu E Gease para ela no meio do caminho Assim como nós muitas vezes Chega alguém e para a gente no meio do caminho Ó, irmã Mantenha o foco em nome de Jesus Mantenha o foco em nome de Jesus Não deixe nada tirar o teu foco Porque a intenção de Gease não era ruim Mas ele atrapalhou o tempo dela Entende? Então mantenha o foco Ela respondeu Mas ela manteve o foco Ela sabia onde ela tinha que chegar E Gease fala pra ela Mulher Tsunamita Vai tudo bem com o teu marido Vai tudo bem com o teu filho E ela olha pra Gease e diz Vai tudo bem Irmãs A realidade daquela mulher É que não ia tudo bem A realidade daquela mulher É que o filho A promessa A alegria da casa A esperança da casa Tinha morrido A realidade na vida dela O que os olhos dela enxergavam É que não ia tudo bem Pelo contrário Ia tudo bem ruim Tudo muito difícil Mas de novo A Bíblia nos fala De uma mulher determinada Assim como eu Assim como você Passa por aperto Mas sabe aonde está indo E aonde quer chegar Eu quero chegar no céu Irmã Porque eu sei que essa terra Vai passar Mas além disso O Deus que nós servimos Irmãs Ele é tão bom Porque O ápice da bondade do Senhor É o céu É a salvação Isso é o ápice da bondade do Senhor Porque nós não merecemos Jesus Jesus veio à terra Morreu numa cruz Para levar o meu E o seu pecado E abriu as portas Diz Quem quiser Pode vir Só que a porta é estreita Já vou avisando Jesus Mas quem quiser pode vir Está aberto para todo mundo Segue meu mandamento Se afasta do pecado E pode vir É para todos Não era para nós Mas o Senhor abriu para todas nós É o ápice da bondade de Deus É a salvação Mas o que me deixa estarrecida É que o Deus que nós servimos Ele é tão bom Que Ele além De nos dar a oportunidade Da salvação e vida eterna Ele nos abençoa nessa terra Ele realiza sonhos nessa terra Porque Ele é bom Ele é um pai amoroso Igreja A Bíblia diz Que pode até uma mãe Se esquecer Do próprio filho Que gerou Mas Deus nunca Se esquece Dos seus filhos Irmãs Nós somos mulheres É capaz de esquecer Um filho que gerou A Bíblia diz Mesmo que ela esqueça Eu nunca esquecerei de você E de repente Ela olha para Gease E diz Vai tudo bem Eu imagino aquela mulher Falando Gease Não é com você um negócio Me desculpa Mas eu preciso chegar Até o profeta E ela continua Irmãos Na jornada dela E quando ela chega Até o profeta Ela conta o ocorrido E sabe o que o Senhor Nosso Deus faz Através da vida Do profeta Que era o homem Que Ele usava na terra Ele ressuscita Aquela criança Aquele menino Ele ressuscita Em nome de Jesus Que o Senhor O jazda no maligno Mas a nossa esperança Não está nesse mundo A nossa esperança Se chama Jesus Cristo Ele é a nossa alegria Ele é a luz Em meio a escuridão Ele é a esperança Em meio a um mundo Tão corrupto É Ele Nossa esperança Não está na economia Nossa esperança Está na fidelidade Do Senhor Com a nossa vida Que Ele diz Filho Seja fiel Que nada vai te faltar Eu te prometo E além de nada faltar Eu vou te dar Em abundância Oh irmãos Esse Deus é maravilhoso O que nós vamos falar Desse Deus Ele nos constrange Ele nos constrange De tanto amor Porque além de tudo Ele realiza sonhos Sabe aquele Aquele sonho Seu mais profundo Ele conhece E se for para o seu bem Ele vai realizar Então se vocês Irmãs Estiverem em concordância Comigo nessa palavra Eu pediria Para você pegar Na mão Dessa pessoa Que está ao seu lado Porque nós vamos orar Umas pelas outras Amém A palavra de Deus diz Que se dois ou mais Concordam na terra Será ligado no céu Amém Então nós vamos ligar Aqui na terra Em concordância Mas eu nem conheço A irmã que está Do meu lado Mas Deus conhece Ora pela vida dela Que o Senhor Vai responder a sua oração Amém Tudo que a gente plantar A gente colhe Então vamos plantar amor Igreja Porque nós somos Filhas de um Deus De amor Vamos plantar amor Ai eu conheço Essa pessoa Que está do meu lado Não estou sabendo Não estou sabendo Não o que ela está passando Mas o Senhor sabe O que ela tem passado Na casa dela No trabalho dela E as vezes essa oração Que nós vamos fazer Aqui agora Vai quebrar muitas barreiras Em nome de Jesus Amém Então enquanto nós Vamos louvando Irmãos Vocês vão interceder Deixa o Senhor Ouvir o teu clamor Pela vida da tua irmã Nesta noite Pode interceder Vai ligando Aqui na terra Vai O Senhor está ligando Lá no céu Em nome de Jesus Suportar a dor De não saber Como será o amanhã Ver meu coração Bater mais fraco Mas não perder a esperança Em Deus Foi assim que eu enfrentei Essa batalha tão cruel Mas clamei a Deus Ele me ouviu E me atendeu Mudou a minha história Ele vai mudar a tua história O meu milagre chegou Meu milagre chegou Para a glória de Deus Ele me restaurou Hoje eu posso cantar E dizer que Ele faz Como fez no passado Milagres sobrenaturais O teu milagre chegou O teu milagre chegou O teu milagre chegou Ele me restaurou O teu milagre chegou O teu milagre chegou Hoje, ontem, e será eternamente Mesmo que pareça impossível Não desista de crer Porque o Senhor tem nas mãos Todo poder Mesmo que a medicina não Consiga te ajudar Creia que em Deus O Teu milagre vai chegar O meu milagre chegou O meu milagre chegou Chegou Para a glória de Deus Ele me restaurou Hoje eu posso cantar E dizer que Ele faz Como fez no passado Milagres sobrenaturais O Teu milagre chegou O Teu milagre chegou O Teu milagre chegou Para a glória de Deus Ele me restaurou Hoje eu posso cantar E dizer que Ele faz E dizer que Ele faz Como fez no passado Milagres sobrenaturais O meu Deus faz Ele faz Eu creio em Deus O meu Deus faz Eu creio em Deus O meu Deus faz Receba em Deus Receba em nome de Jesus Desmoralizar a nossa fé Mas irmãs O Senhor é a minha força Ele é a minha fortaleza Ele é o socorro Bem presente No dia da angústia Eu não estou sozinha Eu não vou olhar Para trás Chegamos até aqui Irmãs Não é fácil A vida de todas nós É uma luta É uma guerra De todas nós Umas enfrentam Batalhas Diferentes das outras Mas todas nós Passamos por lutas Dificuldades Eu digo sempre Que é matando o leão Por dia A vida do servo de Deus É matando o leão Por dia Cada dia Parece que é uma nova Você fala Meu, eu achei que tinha acabado Não O inimigo levanta Outra coisa É isso irmão Nós estamos numa guerra Nós estamos numa guerra Esse é o papel do inimigo É lutar contra a nossa vida É tentar tirar tua alegria É tentar tirar tua paz Mas ele é derrotado Em nome de Jesus Porque maior é o que está em nós Maior é quem está em nós Do que o que está no mundo Nunca pare de lutar O que vem pra tentar ferir O valente de Deus Em meio As suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralizar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Como contra-ataque do mal A dor de uma feira Ou a dor da traição Numa quebra de aliança Que a raiz está em gratidão Se alguém está assim Olha só Preste muita atenção Ouça o que vem Do coração de Deus Em tempos de quer Nunca pare de lutar Não pare de aguardar Nunca pare de lutar Em tempos de quer Nunca pare de adorar Libera Faz o que? Profetiza sem parar O escape e o descanso A cura recompensa Vem Sem demora O escape e o descanso A cura recompensa Profetiza, vai lá Sem demora O escape e o descanso A cura recompensa Vem Sem demora O escape e o descanso Essa cura recompensa Vem Sem demora Aleluia O que vem pra tentar ferir O valente de Deus Eu e você Em meio às nossas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar pra trás E querer Abre mão de tudo Já tô muito cansado Que terrível arma é Usada pra tentar Paralizar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com o contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Dói muito Numa quebra de aliança Que a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem No coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare Não pare Te aguanta Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare Nunca pare de adorar Libera as palavras Profetiça sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demor O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora Em tempos de guerra Canta pra você mesmo Força Ela vem, igreja O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora Você crê? Sem demora No tempo de Deus vai acontecer No tempo de Deus vai acontecer Crê somente em nome de Jesus Pode assentar a igreja Quem trouxe a palavra Abre comigo em Salmos 30 Aleluia Avisar as irmãs Que no final do culto O meu esposo Rafael Amor, você vai ficar onde? Lá fora, né? Vai ficar ali fora, irmãs Com o nosso material Se alguém quiser, tá bom? Vai estar lá à disposição CD, DVD, camiseta E tem também a maquininha De cartão lá Engraçado, quando a gente sai de São Paulo E fala da maquininha, igreja O povo assusta um pouco, né? Porque paulista é muito prático, né, irmãos? Nós somos, né? Tudo, tudo, tem que ser muito rápido, né? A nossa vida não para E às vezes a gente chega em outros estados Que o pessoal nem é acostumado a usar, né, cartão Maquininha tá lá fora E tem gente que faz Oh, não, irmão, aqui em São Paulo A gente usa muito cartão Até hoje falava no jornal Que cheque, né, igreja? Tinha uma mocidade até na faculdade Que nunca tinha preenchido um cheque Imagine Preenchir tanto cheque, irmão Só o Senhor pra cobrir Não, brincadeira Lógico que eu cobria Não sou caloteira, né, irmãs? Imagina Mas Mas aí tem também lá fora Se alguém quiser Abriram comigo a palavra do Senhor? Exaltar-te-ei, ó Senhor Porque Tu me exaltaste Olha que lindo E não fizeste com que meus inimigos Se alegrassem sobre mim Sabe o que quer dizer? Você venceu Você venceu É isso que tá dizendo aqui Não fizeste com que meus inimigos Se alegrassem sobre mim O inimigo foi envergonhado O que significa que você venceu Senhor, meu Deus Clamei a Ti E Tu me saraste E Tu me saraste Senhor Fizeste subir a minha alma Da sepultura E conservaste minha vida Para que não descesse ao abismo Cantai ao Senhor Vós que sois seus santos E celebrai a memória Da sua santidade O Senhor é santo, igreja? Então tá dizendo aqui Pra celebrar Porque o Senhor é santo Celebrai a memória Da sua santidade Porque a sua ira Dura só um momento No Seu favor Deus é pela vida No Seu favor está a vida O choro pode durar uma noite Mas a alegria virá pela manhã Amém? Pode parar por aí Eu amo esse salmo, irmãs Porque ele foi tão real na minha vida A minha noite Durou por muito tempo Foram longas noites De oração De lágrimas E de busca Mas a alegria chegou Outro dia eu coloquei Esse versículo No meu Facebook E eu comentei Até em algumas igrejas Que eu fiquei assustada Com o tanto de irmãs Que entraram E comentaram Nesse versículo Geralmente é muito dividido Homem e mulher Entram e comentam Mas nesse versículo Foram 95% De mulheres Que entraram E falaram Irmã Lídia Ore por mim Porque minha noite Já dura por muito tempo E eu sei que meu coração Ficou contrito Pela vida daquelas irmãs E eu falei Senhor em nome de Jesus Dá força para cada uma delas Que elas consigam passar Essa fase Sabe por que irmãs? Porque nenhum deserto É eterno Todo deserto tem fim Uma hora acaba Agora eu não sei Em qual fase Você pode estar passando Nesse seu deserto Ou não Ou você está Numa fase boa Da sua vida Glória a Deus Assim como eu Mas eu passei pelo deserto Eu tenho autoridade Para falar sobre isso Porque a gente só tem Autoridade para falar O que a gente vive Não é verdade irmãs? A autoridade espiritual O que a gente viveu A gente pode dizer Porque o Espírito Santo Testifica Acontece que Uma coisa que Faz com que a gente pense É que passou da meia noite Já faz parte do outro dia Meia noite e um Já faz parte do outro dia Já virou um dia Vinte e quatro horas Meia noite e meia Já começou a amanhecer Mas os nossos olhos Ainda não enxergam Porque o nosso ponto de vista Ainda está escuro O sol ainda não apareceu Mas já começou a amanhecer Você entende? O Senhor já virou A nossa noite Igreja Ele já transformou A noite em dia Só que muitas vezes Você ainda está Naquele período Em que você não está Enxergando o sol Você ainda não está vendo O amanhecer A luz do sol Talvez Algumas estejam passando Por uma situação Tão difícil Que ainda nem levantaram Da cama Não tiveram nem força Para levantar da cama Não tiveram nem força Para enxugar o rosto E abrir a janela Abrir a cortina Para ver que o sol Já amanheceu Talvez ainda esteja presa Num passado Que machuca E o Senhor está dizendo Filha entrega para mim Nessa noite Eu não quero que você Saia daqui com essa dor Porque ainda Não teve forças Para levantar da cama E ver que o Senhor Já mudou a história Mas em nome de Jesus Que nós tenhamos Essa força Em Jesus Cristo Nessa noite Todas nós O Senhor me mostra O que eu preciso enxergar Porque uma coisa é certa Irmãos O nosso Deus Ele não deixa Os filhos dele Enganados Pode até surgir Alguém que queira Enganar nossa vida Irmãos Primeiro A gente sente Que tem algo errado A gente sente A gente não sabe explicar Mas a gente sente Vocês sabem disso Às vezes eu estava com minha esposa E eu dizia Amor Eu não sinto bem Em relação a essa irmã E era uma irmã Carol Que ela tinha uma carinha de anjo Mas não era nada Em relação a meu esposo Nada disso Eu não sentia bem Com a intenção dela Comigo Eu não sentia paz E o Rafael dizia Amor Às vezes você foi muito magoada Na vida E você está levantando Um escudo E não está deixando ela Se aproximar Eu falei Ah amor Pode ser Pode ser Aí ficava que Aí aconteceu Alguma outra coisa E eu dizia Amor Eu não sinto paz Amor Na atitude dela Eu não sinto E aí Ele ficava só observando Na igreja E aí Mas passou o tempo Uma coisa maravilhosa É o tempo Na igreja Passou o tempo E aí ela mostrou Quem ela realmente era E quando ela mostrou Eu chamei meu esposo Falei Ó Vem cá Lê aqui Lê aqui Amorzinho Aí ele olhou pra mim E falou É amor Bem que você sentia Como eu não sei explicar Mas o Espírito Santo Ele não deixa a gente enganados Você sente que tem algo Fala Senhor Não me deixa enganado Revela Em nome de Jesus Não me deixa enganado Deus Revela E me mostra o que fazer Me mostra qual atitude tomar Porque o nosso Deus igreja É um Deus extraordinário Vamos falar a verdade A gente fica constrangido Eu me sinto constrangida Com as coisas que Ele faz Pra agradar aqueles que vivem Segundo a vontade dEle Porque Ele sabe que não é fácil Ele não espera irmãs Que a gente seja super heroína Ou nada Não irmã Ele sabe que a gente é falha É pecador E que precisa dEle Mas Ele espera Que a gente confie nele Porque quando eu não confio Quando eu coloco em dúvida Quando eu coloco em questionamento Eu estou diminuindo Deus Até o tamanho do meu problema Que é passageiro Você entende isso? Quando eu deixo de crer Deixo de confiar plenamente Eu estou diminuindo Deus Até o tamanho do meu problema Que às vezes nem é um problema Às vezes a gente cria Às vezes é problema Mas muitas vezes a gente cria Alguns probleminhas que nem precisavam existir Não é verdade? A gente cria Eu sei que Por muito tempo Agora dia 14 de março Eu vou fazer Sete anos de casamento E há mais de três anos Eu estava tentando engravidar Há mais de três anos Antes de eu engravidar Só que eu e meu esposo Nós somos ungidos missionários Do ministério Voz da Verdade Porque meu pai falou assim Filha, filho Ele chamou meu esposo de filho Vocês tem o ministério do ID Cada um tem o ministério O de vocês é o ID Vocês tem esse chamado E Então eu vou ungir vocês missionários Porque vocês vão levar a palavra de Deus Através dos hinos Dos testemunhos Da palavra Então ele nos ungiu missionários Só que a partir do momento Que ele nos ungiu missionários Mas a porta As portas Para as igrejas Para os lugares Para a gente estar sendo chamado Irmão Escancarou de uma maneira Que a gente precisava daquela unção Estar debaixo da unção Dos nossos pastores Dos nossos líderes Então a gente Começou a tentar engravidar E eu não tinha tempo Para ir no médico Porque aquele um dia Que eu ficava em casa Dois dias Eu precisava ver minha mãe Ele precisava ver a mãe dele E a gente precisava descansar Senão a gente não aguentava Porque Eu falo sempre Que a gente tem uma boa cama O Senhor nos deu uma boa cama Mas quase nunca a gente dorme nela A gente sempre dorme em cama de hotel O Senhor abençoa Mas também Vai ter que fazer a obra Entende? Mas Ele abençoa Não deixa faltar nada Glória a Deus E o tempo foi passando E sabe o que aconteceu? A minha alma foi adoecendo Porque eu via Quem eu amava Quem Às vezes nem queria ter filho Tinha mulher que reclamava Ah Carol Ah engravidei Ah mas não queria não E eu tentando Igreja E eu tentando E aquilo me feria Porque eu queria Quando eu era criança Eu venho de uma família De levitas Voz da verdade Tio Vô Primo Prima Irmã Pai Mãe Todo mundo canta Todo mundo toca E eu me lembro Que quando as pessoas Perguntavam pra mim O que você quer ser Quando crescer Eles achavam que eu ia dizer Eu quero ser uma cantora Sabe o que eu dizia? Eu quero ser uma boa esposa E uma boa mãe Eu nunca tive essa Pretensão Essa busca Porque meus pais Sempre me ensinaram Que o tempo de Deus E o que Deus quer Ele vai fazer E vai acontecer Então eu dizia Eu quero ser mãe E eu quero ser esposa Boa mãe E boa esposa Então A minha alma foi adoecendo Um ano Dois anos Na estrada Cantando Por isso que eu disse pra vocês Que eu subia no púlpito E cantava esse hino Renova-me O coração Estava despedaçado Eu precisava De uma resposta E parecia que o Senhor Estava em silêncio Mas é porque Deus tem o tempo certo Para todas as coisas E não é que eu não sabia disso A gente sabe disso Mas isso não significa Que a gente não vai passar Pela noite Não vai chorar A gente chora A gente é humano A gente é carne e osso Igreja Agora quando a gente For transformado Que teremos um corpo Perfeito Aí é outro assunto Mas até a gente Chegar lá É na luta A palavra diz Que o reino de Deus Se conquista É a força mesmo Igreja É na luta E eu subia No púlpito E cantava O meu milagre Chegou E eu colocava A mão na minha barriga E eu dizia O meu milagre Chegou O meu milagre Não tinha chegado Mas eu profetizava O meu milagre Chegou Ninguém sabia O que eu estava passando Assim como Talvez tem tanta gente aqui Que ninguém sabe O que você está passando Mas Deus sabia E Ele me renovava Ele me levantava Me ajudava Restaurava Me dava forças Três anos E nada E a alma Adoecendo Estava triste O interior Estava passando Por uma Noite longa E aí Procurei um médico No final de 2014 Eu e meu esposo Fomos no médico Falei Vamos já No top da área Porque tem alguma coisa Atrapalhando a gente Engravidar E eu preciso saber logo O que precisa tratar logo Porque eu quero ser mãe Não aguento mais Essa espera E aí Chegamos no médico E fizemos todos os exames Necessários No final de 2014 Era dezembro E eu lembro Que aquele Natal Eu e meu esposo Fizemos planos A gente conversava E a gente dizia Sobre o filho Porque nós falamos Agora a gente procurou ajuda Vai dar tudo certo O Senhor vai nos direcionar Ele vai nos encaminhar E nós somos crentes Bem resolvidos Na igreja O Senhor deu o dom ao médico O médico pode me ajudar Eu vou procurar um médico Não é verdade? Nós somos bem resolvidos É claro que a gente confia Que o milagre E o poder Vem do Senhor Mas o que estiver Ao nosso alcance A gente tem que fazer Não adianta a gente achar Que a gente está numa bolha Né pastor? E está chovendo Eu vou sair na chuva E não vou me molhar Não, eu vou molhar Se eu não abrir o guarda-chuva Eu vou molhar Igualzinho ímpio Então tem que abrir O guarda-chuva A nossa parte Abriu o guarda-chuva? Vamos abrir o guarda-chuva Então eu estava toda feliz Aquele final de ano A esperança voltou Aí virou o ano Para 2015 Quando virou o ano O meu pastor Meu pai Que esteve aqui comigo No ano passado Todo início de ano Ele lança uma palavra profética Sobre a igreja Em relação àquele ano Que estamos entrando Em 2015 Ele profetizou Sobre a igreja Um ano de alegria A gente chegou A falar sobre isso aqui A gente profetizou também Sobre a vida dos irmãos Um ano de alegria Porque Deus havia nos prometido Um ano de alegria E ele disse assim É ano de promessa realizada Irmão Abri os braços E peguei com toda a fé do mundo Eu falei É meu ano agora Chegou E aí mais ou menos No dia 15 de janeiro Ali no meio de janeiro Eu voltei no médico Para pegar o resultado Dos meus exames Aí igreja Se eu achava Que já tinha passado A parte difícil É aí que chegou A parte difícil Ele começou a me falar Uma lista de problemas Que eu tinha Que me faziam abortar E eu nem sabia Ele falou Ô Lídia Você Esse problema que você tem Acontece isso 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 E quando vem o seu ciclo Você aborta E nem está sabendo E aí ele foi dizendo E dizendo E dizendo E como toda mulher Que já tentou A gente diz que é tentante Né A gente sabe tudo Né Você sabe todos os nomes Tudo que pode ser O que não pode Eu dizia Doutora eu tenho isso Ele dizia Tem Mas isso tudo Que eu estou te falando Lídia Tudo é tratável Aqui você vai fazer isso Aqui você vai fazer aquilo Aqui você vai fazer aquilo Aqui você vai fazer isso Tratável Você vai parar de abortar Mas tem uma coisa Que é a que mais me preocupa Eu falei Meu Deus O que é mais preocupante Do que isso Que está me fazendo Abortar mês após mês E aí ele virou A tela do computador E mostrou pra mim Pro meu esposo Ele falou Tá vendo esse gráfico aqui? Esse gráfico aqui Mostra que você Já está entrando Na pré-menopausa Com 31 anos de idade Cedo né irmãs? Mas acontece Ele falou Seu corpo já não Produz mais óvulos Sua chance de engravidar Hoje É de 0,25% Ou seja Zero Porque esse 0,25% Que o seu corpo Produz Não tem força E nem saúde Pra que haja Uma fecundação E que você Engravide E aí irmãos Pareceu que caiu Uma bomba No meu corpo Porque se a gente Não tomar cuidado Nessa hora A gente pode Questionar o Senhor Porque nós Somos humanos A pessoa Pode dizer assim Senhor Mas eu estou Te servindo Senhor Não procurei Médico antes Porque creio Em Ti Estou te servindo Não é verdade Mas a gente Pode questionar o Senhor Então tem que tomar cuidado Porque nessas horas Irmã Que a gente tem que Colocar a nossa fé Em prática Não é fácil Mas tem que Colocar em prática É pela força Tem que colocar em prática É difícil é Mas tem que colocar em prática Porque se eu não Coloco a minha fé Em prática Eu deixo ela morta Eu deixo ela esquecida Ela está dormindo Do meu lado E de nada Vai me adiantar Ter ela ou não Ter ela ou não E quando ele falou aquilo Eu sei que eu e o Rafael Ficamos mudos E ele olhou pra mim Ele um homem muito Decente Muito íntegro Muito educado Olhou pra nós E disse Nós vamos fazer A nossa parte Tudo que cabe A nós fazermos Porque todo médico Que eu chego Eu já falo Que sou evangélica Cantora evangélica Então já sabe Que nós somos pessoas Que creem em Deus Que temos fé E ele falou assim Pra mim Nós vamos fazer O que cabe a nós Lídia E na hora que for necessária Deus vai entrar Com o milagre Eu e o Rafael Entramos no carro A gente não falava nada Sabe quando você fica estático Eu fui 31 anos de idade Já estou entrando na pré-menopausa Coitado do meu esposo Mas Ficamos assim Os dois igrejas Parado Ele olhou pra mim Pegou na minha mão Ainda no estacionamento E disse Amor Você confia em Deus Eu peguei na mão dele E falei Amor Eu confio E você confia Ele falou Eu confio Então o que for nosso Deus vai dar E ninguém vai tomar E aí começamos A nossa luta Começamos Começamos não A nossa luta Já vinha há um tempo Mas Digamos que ela ficou Mais difícil Dependendo do ponto de vista Porque a gente começou A tratar O que tinha que se tratar Mas Foi doloroso Foi difícil Emocionalmente Psicologicamente Porque o tempo Vai passando Igreja E tudo que a gente Quer é ver um positivo E era só negativo 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 E aí passou o tempo Eu fiz um teste Há oito meses Atrás E eu lembro Que quando eu fiz Esse teste Eu não vou mentir Mas meu coração Ficou na mão Eu falei Será que eu vou pegar Mais um negativo Será que ainda Não é esse mês E fiz o exame E quando eu estava lá Porque eu fiquei o tempo todo Entrando pelo iPad Entra no laboratório Para não ter nem paciência Para ir lá no laboratório Tirar o papelzinho Não Tem que ver pelo iPad Que é mais rápido Pega a senha Pega o login E vai pela internet Mesmo E eu entrando Entrando E quando foi dando A hora de sair o resultado O meu esposo Sumiu dentro do nosso apartamento Se trancou num quarto E aí eu abri o exame E deu positivo E aí eu gritava assim Amor, cadê você? E ele falava O que que deu? Trancado no quarto E aí eu dizia Eu não falo Enquanto você não vier aqui E ele falava O que que deu? Me fala o que que deu E eu falava Sai daqui Para me abraçar logo Sai daí Aí quando eu falei Para me abraçar logo Ele já entendeu Que era choro de alegria Né, irmãs? Aí ele saiu Me deu um abraço E a gente começou a chorar E agradecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso Porque ele faz com que a Estéria Seja mãe de filhos E o meu milagre chegou No tempo de Deus Mas uma das coisas Que me deixa Mais estarecida É que há exatamente Dez anos atrás Eu sofri um acidente De carro E o diabo tentou Tirar a minha vida Foi o inimigo, igreja Porque o inimigo Ele sabe que o Senhor Tem projeto na sua vida Na minha vida Na vida de todos nós E o inimigo Não está para brincadeira Sabe um psicopata Que não tem dó Da vítima Se existe ser humano Que é psicopata Imagina o inimigo Como que é Não tem dó Não Quer destruir Quer destruir Nosso lar Destruir nossa alegria Tirar a nossa paz Em nome de Jesus Ele é derrotado Na nossa vida Na nossa história Em nome de Jesus Ele não vai tirar A tua família Ele não vai tirar A tua paz Ele não vai tirar A tua alegria De viver Em nome de Jesus Cristo É esse nome Que tem todo o poder Dez anos Em abril Há dez anos atrás Eu fui parar Num hospital Meu carro derrapou Numa curva Por causa da chuva O meu pneu Pegou uma poça d'água No meio da curva E rodou O carro rodou 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 E parou Quando bateu Num poste O poste Quebrou no meio E o carro Partiu no meio Tem a outra foto Vocês estão vendo O bombeiro De amarelo Igreja Aquele amarelinho É o bombeiro O carro quebrou No meio Olha o eixo Do carro Ali embaixo Na ponta Do poste A porta A porta do motorista Encostou no freio De mão Do carro O Deus que nós servimos Ainda é o mesmo Irmãs Entenda Se for preciso Ele abre o mar Para a gente passar De novo Porque o nosso Deus não mudou Ele é o mesmo Ele é o mesmo Deus de milagres E maravilhas Eu não conheço A sua necessidade Irmã Mas Ele pode suprir Mas Ele pode suprir Todas as coisas Nessa noite Hoje 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 Porque Ele está aqui Não amanhã E depois Amanhã e depois Ele tem outras bênçãos Para você Mas hoje Ele quer que você entregue Para Ele as suas dores Porque Ele já levou tudo Na cruz do Calvário E se porventura Você estava tão cansada Que deixou de acreditar Você vai voltar A acreditar hoje Porque o Senhor Renova as suas forças E a sua esperança Nessa hora Porque a palavra De Deus É vida A palavra De Deus Para que serve Um testemunho Serve para edificação Da nossa fé Porque aconteceu comigo Eu passei por uma noite Longa Mas o Senhor Transformou a minha noite Em dia Ele trouxe a alegria Que tinha ido embora Por causa das ocasiões Da vida E quando aconteceu Esse acidente Eu fui para o hospital Fiquei mais de 35 dias Passei por várias cirurgias Passei por muita coisa Passei Mas não tenho dó De mim não Porque até aqui Me sustentou o Senhor Passei Passou Está passado Acabado Ficou lá atrás Não preciso ficar remoendo As dores que eu tinha Não Eu não remoo As dores que eu tinha Mas eu celebro A vitória Que Deus me deu Falam Você faz aniversário Da dor Não Eu faço aniversário Da vitória Que Deus me deu Porque hoje Eu choro Aí amanhã O Senhor me ajuda E no outro dia Pode ser que eu chore De novo O Senhor vai me ajudar De novo Lutas A gente sempre vai ter Sempre teremos lutas E aí Passei pelas minhas dificuldades O que que acontece Quando eu cheguei No pronto-socorro Meus pais me acharam Pelo meu grito de dor Pronto-socorro de Osasco Volta de feriado De Páscoa Dia 16 de abril De 2006 Meus pais me ouviram Gritar Que Meu apelido Quando eu era criança Em casa Era voz de trovão Imagina uma criança Que tem o apelido De voz de trovão Meu pai dizia Ai filha Que voz de trovão Pra que falar tão alto E eles ouviram Meu grito Acho que foi por isso Que Deus me deu Um pulmãozinho forte Né irmãs Graças a Deus Meu pai entrou na sala Que eu tava sendo atendida E minha mãe Ficou do lado de fora Minha mãe ficou esperando Um médico passar Pra perguntar O que tinha acontecido comigo Que eles nem sabiam Eles receberam Um telefonema Pra eu ir até Um lugar do acidente E quando foi passando Um médico Minha mãe disse Por favor Alguém me diz Como está minha filha E aquele médico Com um certo descaso Tava atendendo alguém É óbvio No pronto-socorro Disse Senhora Quem é sua filha Ela falou Minha filha é a moça Que tá gritando nessa sala Alguém me diz O que aconteceu O que eu posso esperar Quando eu entrar nessa porta E o médico Olhou pra minha mãe Irmã E disse assim Senhora Se a sua filha É a moça Que tá nessa sala Me desculpa Mas ninguém aqui Pode te dar Resposta alguma E minha mãe Diz que a perna dela Tremeu Ele olhou pra minha mãe E disse Senhora Sua filha Chegou aqui Igual todo motoqueiro Morto chega Com o pescoço Com o pescoço Quebrado Quem quebra o pescoço Morre na hora Mas o Senhor Tinha feito promessa Na minha vida Entenda isso Quando o Senhor Promete Ele cumpre Nem que ele tiver Que te ressuscitar Mas ele cumpre O que ele prometeu Porque Deus Não é homem Pra que minta E nem filho do homem Pra que se arrependa Por que o Senhor Teve que nos dizer isso Ele não é homem Pra que minta Sabe por quê? Porque a gente Fica tão mal acostumado Com o ser humano Que fala e não cumpre E ele diz Deus não é homem Pra que minta Deus não é homem Pra que minta Se ele prometeu Ele cumprirá No tempo de Deus Vai acontecer Mas a gente é difícil Porque a gente Quando toma uma decisão A gente quer pra ontem Principalmente Essa nova geração Irmãs Vamos dizer a verdade É a geração micro-ondas É a geração 4G Já não é nem 3G mais A pessoa não tem Paciência Pra olhar 15 segundos De vídeo no Instagram Mas Se for 3 Tá bom Passa a mensagem 3 Que tá bom demais É tudo ó Tudo pra ontem Mas com Deus Não é assim Porque conforme O tempo vai passando Ele vai tratando A nossa vida E nós vamos Amadurecendo E ele vai nos Amadurecendo Pra que a gente Possa então Saber carregar O milagre Que ele vai nos entregar Porque muitas vezes A gente não tá pronto Igreja Muitas vezes A gente acha Que tá pronto Mas a gente não tá pronto Ainda existe algo Que Deus tem que fazer Eu sei que Fui pro hospital Fiquei muito tempo Internada Passei por várias cirurgias E quando eu saí Como foi que Deus fez Eu não sei Eu não sei Mas ele fez Eu não posso explicar Deus Quando meu pescoço Quebrou Todos os nervos Que são responsáveis Pelo movimento Do meu braço esquerdo Desligaram da medula Quando desliga Da medula Não tem mais como Ligar de novo Porque desligou Da tomada Então ele falou assim Um membro do corpo Sem os nervos Do movimento Pra fazer movimentar Não estamos falando De músculo Estamos falando De nervo Músculo é a força Nervo é o movimento É o que faz movimentar Quando o nervo Desligou da tomada Que é da medula O médico falou pra mim Seu braço morreu Não tem mais O que seja feito Você vai ter que Amputar seu braço E vai ter que dar Um jeito de viver sem ele E ele falou Mas você vai pra casa Vai procurar um médico Pra te ajudar Um especialista E quando ele falou Você vai pra casa Eu fiquei tão feliz Que tudo que eu queria Era voltar pra minha cama Aquela cama com buraquinho E sair daquela cama De hospital Tudo que eu queria Era ir pra igreja Era ver meus amigos Tudo que eu queria Era parar de chorar Parar de sofrer E quando o médico Falou pra mim Você vai pra sua casa Eu falei Glória a Deus E eu nem pensei Na parte ruim Na parte difícil Na parte do braço Eu falei Eu quero ir pra minha casa Só que a partir do momento Em que eu pus o pé Na porta de casa Pastora Parece que eu senti Um tapa no peito Da realidade Sabe? Quando eu pus o pé Pra entrar em casa Parece que eu senti Um tapa de realidade Fui fazer fisioterapia E às vezes as pessoas diziam Mas por que você está fazendo Fisioterapia Se o braço está morto Eu falei Porque Deus vai me devolver Esse braço Eu vou deixar ele Perfeitinho Pra hora que Deus quiser matar Sabe o que eu vi Irmãs? Meu braço Já tinha atrofiado Já tinha passado Por um processo Quando parou de mexer Perdi todos os músculos O osso caiu Descolou Da parte de cima Do osso aqui Porque o que segura Nosso ombro no lugar São músculos Quando o músculo sumiu O osso caiu Então eu usava Uma tipóia Alguém aqui viu Aquele DVD Filho de Leão? Eu estava com uma tipóia Vocês viram? Você estava lá Meu amor? Aí o rapazinho Falou assim pra mim Lídia Você é fashion Até na hora da luta Que a tipóia Era toda bordada Eu falei Irmãozinho Essa tipóia está assim Pra vocês não verem Como está meu braço Meu braço Era puro osso Mas em momento Algum Eu tive perda De mim mesma Porque eu sabia Que se Deus Tinha me ressuscitado Dentro de um carro Ele tinha um propósito Na minha vida E aí nós procuramos Um médico Que fazia Reconstrução De nervos Eu já estou terminando Igreja E quando nós chegamos Naquele médico O maior especialista O mais bambambando São Paulo Eu falei É ele é o cara Cheguei lá Irmãs Dei de cara Com um médico arrogante E eu vou contar Um negócio pra vocês Eu não sei lidar Com gente arrogante Eu tenho uma certa dificuldade É verdade E quando eu vi Aquele homem arrogante Aquela cara De que se achava Maior do que todo mundo Mal educado De que adianta Ele saber tudo Que ele sabia Ter conhecimento E ser uma pessoa Mal educada Não adianta de nada Tem que ser humano Igreja Você lida com pessoas Você tem que ser humano Tem que saber falar Tem que falar Com educação Com jeito É a vida das pessoas É o sonho É a esperança Você não pode falar De qualquer jeito E naquela mesma hora Meu coração fechou E meu coração fechou E algo dizia dentro de mim Não é aqui Não é aqui Não é aqui Mas ele era O maior especialista Da área E aí ele disse Para mim Lídia Com certeza Eu posso fazer Seu braço Voltar a mexer Não precisa amputar Olha que palavra boa Irmãs Para isso Eu vou tirar Um pedaço De nervo Do teu pulmão Que é o nervo Mais forte Do corpo humano Eu não sabia Que isso existia Mas existe Vou tirar Esse pedaço De nervo Do teu pulmão Vou enxertar No teu pescoço Vou colocar No seu pescoço Com algum nervo Que ainda ficou por aí Que ainda permaneceu A gente vai estudar E através Da fisioterapia Com o tempo Seu braço Vai voltar a mexer Não vai precisar Amputar seu braço Olha que palavra boa Era o que eu queria ouvir Aí ele falou assim Mas porque eu vou tirar Um pedaço de nervo Do teu pulmão Você nunca mais Vai conseguir cantar E eu falei Mas diabo Vai irmãs O Senhor me ressuscitou Era para eu ter morrido O Senhor me deu a vida De volta Dentro de um carro Me tirou do hospital Sem dor Restaurou a minha perna De repente Eu chego num médico Onde eu acho Que eu vou encontrar Consolo E ouço assim Eu te dou O que você quer Mas me dá O que me incomoda Foi o que eu ouvi Satanás dizendo Através da boca dele Eu te dou O que você mais quer O braço Eu te dou o braço Como se ele pudesse Dar alguma coisa Ele não tem nada O diabo não tem nada Para me dar Tudo que o diabo oferece É enganação Porque é tudo passageiro E tudo vem com uma Como que fala Um pagamento muito caro É muito caro Não é de graça E eu sei Que quando ele disse aquilo Irmãs Eu saí daquela sala Nem deitava para o médico Eu fiquei tão irritada Que eu levantei E fui para o carro E quando meu pai chegou Vocês conheceram meu pai Meu pai é um homem muito educado Ele não se conformou Que eu fiz aquela desfeita para o médico E eu estava por aqui com aquele médico Ele entrou no carro e falou Filha, não faz isso com o papai Filha E eu já estava chorando Né irmãs? Porque Eu ouço assim Você pode ter Desde que você me deu o seu dom Eu fiquei viva Porque Deus quer usar o dom Que ingratidão da minha parte Dá um dom Que nem meu é É de Deus Para ter algo na minha vida Que com certeza É muito necessário Mas também é algo passageiro Porque essa vida vai passar E no céu Eu teria um corpo transformado No céu Eu teria um corpo transformado Você terá um corpo transformado Nunca mais vamos chorar Nunca mais sentiremos dor Nunca mais perderemos alguém para a morte Essa é a nossa esperança Irmãs Céu Salvação Vida eterna Porque essa terra vai passar Tudo vai passar Mas o que nós estamos fazendo aqui hoje Segunda-feira Você pode estar cansada Você pode ter passado dificuldades Mas você veio até a casa do Senhor E você não vai sair daqui De mãos vazias Nenhuma de nós Nenhum de nós Ninguém vai sair de mãos vazias E eu falei Pai A palavra de Deus nos diz Que no céu eu vou ter um corpo transformado Eu vou entrar no céu com braço ou sem braço Eu vou entrar no céu com perna ou sem braço Eu vou entrar no céu enxergando ou não enxergando Mas eu não abro mão da minha salvação Pai, eu não sou um braço Eu disse para ele Eu sei que as pessoas olham para mim E veem um braço Um braço com problema Eu falei Pai, mas eu não sou um braço Eu sou a Lídia Moisés Nasci para adorar E vou até o fim adorar o Senhor Na maneira que Ele quiser ser adorado Não é na maneira que eu acho que é A maneira que Deus quer E ponto, acabou É como Deus quer E quando eu disse aquilo Minha mãe começou a chorar E disse Filha, agora nós estamos vendo a fé Que o Senhor te revestiu Vai nessa tua força Porque Deus é contigo Eu estendo essa palavra a você, irmã Vai nessa sua força Porque o Senhor é contigo Vai nessa tua força Porque Deus é contigo E aí o Senhor passou o tempo E nós achamos um médico em Florianópolis Jaime Bertelli Que tinha feito uma cirurgia em alguém E tinha tido um resultado bom Eu falei Eu vou nele também Se for de Deus Amém E cheguei lá Aquele médico Um homem baixinho Carequinha Muito carismático Educado Carinhoso Humano Ele olhou para mim Doutor Jaime Bertelli E disse assim Guria O que é que tu fazes da vida? E eu disse Doutor, eu sou cantora evangélica Ele olhou para mim e falou Guria, ainda bem que tu me avisaste Eu nunca poderia mexer no teu pulmão Porque tu tens que cantar para Deus A porta que Deus abre Ninguém fecha E o que Deus tem para você O que Deus tem para tua casa O que Deus tem para tua vida Ninguém vai tomar Ninguém vai tomar Tranquiliza no Senhor Nessa noite Tranquiliza Entrega para Ele Verdadeiramente Tranquiliza O Senhor prometeu É Ele quem cumpre Não é homem É Ele Tirei quatro pedaços de nervo De uma perna Quatro pedaços de nervo Da outra perna Tirei nervo desse braço Tiro o nervo do corpo inteiro Eu me lembro até de um episódio De pastor Que quando eu cheguei na igreja A minha perna estava toda com costura Porque eu tinha tirado muito o nervo E era tudo da parte da panturrilha E o que que eu faço A minha maneira de lutar Contra algo que eu sei Que pode me impedir De ser livre A minha maneira é enfrentando Eu vou enfrentar Porque aí aquilo não vai mais me ferir Então o que que eu fiz Eu fui na igreja com uma saia no joelho Pra todo mundo já ver a cicatriz Pronto Era uma luta dentro de mim Eu não vou mentir Mas eu falei Eu tenho que lutar contra isso Porque eu não vou deixar isso me prender Não vai me prender Porque cada cicatriz É um glória a Deus É uma vitória Cada cicatriz Era um lugar que um dia Estava aberto Estava doendo Machucando Mas o Senhor fechou Isso é uma cicatriz Não tem que ter vergonha de cicatriz Cicatriz é É marca de guerreira É marca de guerreira E aí tô eu Tô indo lá beber água E vem uma irmã abençoada E faz Lídia Tua perna parece da boneca Emília Ai irmãs Irmãs A gente tem que pedir uma sabedoria Pra Deus nessas horas Fala a verdade igreja Dá vontade né igreja Mas não pode Mas não pode Olha imagina se pudesse Mas não ia dar certo E tá bem que Jesus proibiu né Fala a verdade Ai eu sei que aquela irmãzinha Eu falei Jesus amado Só o Senhor pra dar força Mas o que que ela fez Ela emprestou a boca pro inimigo Tipo assim Vai cair por terra O que você veio fazer aqui hoje Ela emprestou a boca pro inimigo Pra tentar me desmoralizar Não deixei a igreja Não permiti Porque a fé foi o Senhor que me deu E eu vou colocá-la em prática Não vou deixar Nenhuma pessoa triste Do mundo Enganada por Satanás E emprestar a boca pra ele Tirar a minha paz Não permita Não permita Repreenda em nome de Jesus Quando fala alguma coisa Na sua cabeça Fala eu te amarro Satanás Em nome de Jesus Isso não vem de Deus Aí Passou um ano Dessa cirurgia Dois anos Três anos E nada O braço não tinha Nenhum movimento Continuava fora Praticamente do corpo Aí quando foi chegando Perto do quarto ano Os músculos começaram A voltar pro lugar E quando o músculo do ombro Voltou pro lugar O osso encaixou E quando o osso encaixou Eu já comecei a fazer exercício Pra levantar o bíceps E aí foi indo Igreja Foi indo E eu falei Eu vou levantar esse braço E eu vou dar glória a Deus E vou aplaudir ao Senhor Ó aqui ó igreja Vamos aplaudir ao Senhor Junto Porque Deus é fiel Ele não é homem pra que minta E nem filho do homem Pra que se arrependa Do que Ele prometeu Eu sei que muita gente Pode olhar pra mim Muita gente pode até olhar E dizer assim Ah mas não ficou perfeito E eu digo Não ficou perfeito pra você Pra mim ficou Eu sei quem eu era Assim como você Eu sei aonde eu estava Da onde foi que Jesus me tirou Eu sei o que eu passei E como Jesus pegou na minha mão E me ajudou Eu sei o que Ele me deu Que eu não tinha E Ele me devolveu E eu tenho uma marca Na minha vida A qual eu tenho Muito orgulho De tê-la Porque todos os dias Eu olho pra mim E vejo Que eu sou um milagre de Deus E eu digo Olha pelo menos Essa mão não peca Nunca mais Vai entrar no Senhor Primeiro E aí É muito complicado Igreja Porque as pessoas Muitas vezes falam Muita coisa ruim Chegou um rapaz pra mim E disse Lídia Como é que você vai cuidar Do seu filho? É irmãs Nós temos que estar Revestida de oração Pra aguentar A pergunta do Satanás Aí eu disse Como assim? O que você quer dizer Meu irmãozinho? Como você vai cuidar Do seu filho Com um braço forte? Falei Quem disse que eu tenho Um braço só? Meu esposo tem Dois braços Fortes e firmes E ele vai me ajudar A cuidar da criança Então em casa Nós temos três braços Pra cuidar de uma criança Não são um nem dois São três Na verdade Então o que eu quero Passar pra vocês Com isso? É a determinação Você entende? Quantas vezes Eu chorei Essas palavras Machucam Semana passada Alguém que eu amava Muito Eu digo amava Porque eu ainda estou Ferida com essa pessoa Estava dizendo Coisa em relação A nervo Como se entendesse Tudo Sobre o assunto Olhou pra mim E disse Nervo não volta A regenerar Eu falei Volta O meu voltou Nervo não volta Eu falei O meu voltou O meu braço voltou A mexer Eu não tinha nada Disso E tenho Aquela pessoa Olhou pra mim Irmãs Com certo descaso Fiz assim Não voltou Nervo não é bem Não voltou Nervo não é bem Você acha Que foi quem Que falou aqui Porque o diabo Tinha me falado Assim Me dá o seu dom Que o seu braço Fica perfeito Ele viu Que eu não dei Nada pra ele Ainda tirei O que ele achava Que tinha Que é um monte De vidas De vidas Do inferno Através Do Senhor Me usando Muitas vidas Foram resgatadas Muitos jovens E aí passa O tempo E ele diz assim Ah mas não voltou Aqui Que não voltou Satanás Voltou sim Porque foi Deus Que me deu E você não vai tirar Minha alegria Não Irmã Nós temos que bater No pênis Eu sei quem eu sou Eu sou filha do rei Eu sou princesa Você é princesa Irmã Bate no seu peito aí De que eu sou princesa Sou filha do rei Sou mais do que vencedor Em Cristo Jesus Ninguém vai tirar O meu foco Minha determinação É minha fé A minha fé Está firmada Em Jesus Cristo Ele é a rocha Minha casa Está firmada Na rocha Igreja Nada vai abalar Pode vir o vento A tempestade Mas eu não serei A balada Sua casa Não será balada Em nome de Jesus Estamos firmados Na rocha Que é Jesus Cristo Sabe para quando O meu filho Está programado Para nascer A parte mais linda Entre dia 12 E 20 de abril De 2016 Dez anos depois O Senhor me diz Em lugar da afronta Em lugar da vergonha Eu darei dupla honra Eu darei dupla honra Dupla honra Recebe em nome de Jesus Essa palavra Dupla honra Para a tua vida E para a tua casa Dupla honra Para a tua história O inimigo O inimigo não venceu Ele não ganhou Ele perdeu Ele perdeu Mais uma vez Mais uma vez Ele perdeu Deus que nós servimos É maravilhoso Igreja Mateus Significa Presente de Deus Eu quero Eu quero que as irmãs Fiquem de pé Nesse momento Essa gestação Nessa noite Irmãs Que ela seja Um símbolo Um símbolo Para mim E para a tua vida Em que Deus Está gerando O teu milagre Deus está gerando O teu milagre E na hora certa No tempo certo Vai nascer Vai nascer O teu milagre No tempo certo O tempo de Deus Pode parecer Que é muito tempo Mas não é Confia Espera Porque Deus tem O tempo certo O tempo perfeito Para a dupla honra Na tua história Tu és a cura Creio que És tudo Para mim Tem alguma irmã Nessa noite Que precisa Precisa de uma resposta O Senhor já respondeu Aqui nessa noite Mas precisa Que algo seja feito Com urgência Na tua vida Tem alguém aqui Que precisa de um milagre Tem alguma irmã Que precisa de um milagre Amém Amém Sabe essa fé Que você está sentindo Agora no seu coração O inimigo Vai tentar Tirar ela lá fora Porque aqui Nós estamos No átrio do Senhor Mas o inimigo Vai tentar Tirar ela lá fora E você Não vai permitir Você não Vai permitir Aqui dentro A gente abaixa A cabeça Em reverência Ao Senhor Em temor Ao Senhor Mas lá fora Igreja Cabeça erguida Cabeça erguida Se tem alguém aqui Que precisa de uma oração Vem até aqui a frente Vem aqui Creio que tu és a cura Creio que tu és tudo para mim Sim eu creio que tu és a vida Creio que não há outro igual a ti Não há Jesus eu preciso de ti Vem mais pra frente aqui ó Me escutas quando clamo Ele escuta E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Fazendo o que? Curando todo o meu ser Confio em ti Confio em ti Confio em ti Eu creio que Creio que tu és a cura 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 Creio que não há outro igual a ti Jesus eu preciso de ti Vamos declarar que nada é impossível pra Deus Nada é impossível para ti Nada é impossível 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 Aos seus olhos Aos seus olhos parece impossível Mas pra Deus Nada, nada, nada é impossível Entrega pra Ele agora Entrega pra Ele agora Sua ansiedade, suas dores Os seus problemas Entrega nas mãos do Senhor Deixa na cruz o calvário Ele já levou As suas dores Seus complexos Suas diferenças Ele já levou, Ele já levou Para a cruz do calvário